Dizendo ele que vai estourar esse pneu aqui. Mano, tem que dar uns graus em primeiro. A mão já nem quer pegar. É por causa do... Pesca de quê? Eu dou uma pêsca. Molhou o cachinho. Vagabundo. O cara nem lavou direito, né? Lavou direito não? Eita! Lava aparecendo a cara dele. Vagabundo. Olha lá, olha aqui. Por que você não tá falando com ele? Você é munga? Você é cega? Fala chebas. Mano, você vai ficar lá embaixo, fiado. Quem não vai pegar? E eu não vou te buscar, eu tô avisando. Touro. Touro! Touro! Mano, a pessoa não sabe colocar no tranco a moto, fi. Não vai pegar. Não vai pegar. Eu não vou lá buscar ele não, fiado. Não pegou. Não vou buscar ele. Pegou. Pegou? Pegou, acho. Pegou, fiado, ó. Só grau agora. Só grau agora. Seu mundo! Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Vou só te ensinar. Calma. Vou só te ensinar, só. Só grava aqui. Vou só te ensinar, nem vou estourar, que eu vou estourar com você. Grava aqui. Grava? Grava deitado, cara. Vou pegar o celular. Hum. Ah, ó. Estourou. Carai, nem pulaçou nem nada, tio. Já tava na linha, já, ó. Ó lá, ó. Aqui, ó. Calma, vamos pegar esse aqui agora e colocar e vamos fazer borracha de novo. Agora é isso. Não, vamos usar esse aqui agora. É doido, né? Ó. Vamos lá, colocar ele e volta aqui, beleza? Vou fazer borracha porque esse daqui vem, f***. Beleza? Não. Beleza, drogado? E agora, você tá fazendo o quê? Agora eu vou colocar o novo. Você precisa usar a droga? Usar a droga também. Pode cheirar pra mim, ó. Que nóis é o irmão dele, James. Não? Mano. Se vocês acham ele bonito aí, ó. Não, mano. Eu ia mandar deixar o like, mas eu tô com medo. Ninguém ia dar like, viado. É, aliás, só deslikes. Só deslikes. Pode deslikes. Não pode deixar ele daqui, não. Agora não. É culpa sua, vai lá. Sobe, sobe aqui. Na garupa, na garupa. Fala, Celeste. Não é mó bum. Não sabe fazer borrachão, mano. Sempre é o Celeste. Mano, você é mó bum. Não sabe ir no tranca, c***. Eu acho que não dá. Mete o louco, c***. Mete o louco. Mais uma vez. A porta mala aí, ô. Perdi o dinheiro. Perdi minha carta... Meu celular. Celular? Perdi. Perdi o celular. Da hora, c***. Perdi o celular, eu vi, c***. Dá um, Bruno. Mais coisa aqui. Cuidão. Já era, c***, velho. O celular tá aí? Tá aqui. Ladrão do celular. Aí, a pau. Bora, 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 bora. Ô, chefinha. Ô. O controlinho do carro. Ixi. Ih, o controle da... O do apartamento. 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 Não, mas você... Você quer deixar o... O cartão já solto, o troço. Não, mentira. Abel, você fica comendo, mano. Você é louco. Cuidado. O roxo. É nada aqui. O bichão vai salvar uma vez na vida. O rufas. O rufas. Já pega ela com o outro, fio. Um na frente e um aqui atrás. Você não vai fazer dois com quatro, não? Não. Deve mudar. Então tá bom. Chorão. Me deu um amendoim desse daí, ó. Quanto tá o amendoim? O grade? O outro? Dois, cinquenta. Vamos ver dois desse daí, né? Sobra quantos aí? Uns cinquenta? É um real. Aí sobra... Ai, peraí. Acho que tá faltando quantos. Acho que tá faltando cinco centavos. Então, pega isso daqui e me reserva as de bala. Tá. Se decide, carai. Ah, moleque. Não é? Ele não sabe o caminho. Ô, para. Toma. Toma. Muito obrigado. Obrigado. Não dá pra ler não, que ele tá gravando. Sai. Ó, repare bem. Repare bem. Tô comendo. Repare bem no bodão. Ó, no bodão. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vou gravar aqui o passapato. Não vai fazer. Ó a outra. A caseira também. Ó o bod do cara. Mano. Deixa eu testar aí, pra ninguém ver o que é que vai colocar. Fecha sacola aí. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? Mano. Essa? Vocês vão ver a diferença. Aguardem. Vamos montar aí. Papel. Na verdade, para o seu pai. Primeiro. O passo já foi. Para a lama. Olha lá. Olha lá. Atenção. Como ficou. Chave bem. Tchau. 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 Vai daquele grau. Pelo menos esse Kair está gravado. Vamos nos deão aqui. Tchau mesmo? Vamos aí agora. Vai meter marcha? Vai meter marcha. Vai meter marcha? Vai ter marcha? Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção Peraí é pra você que eu fiz essa canção Aí rapa, dá um cacete nessa XR manca aí ó Diferença de uma moto amaciadíssima no giro alto E é uma moto de garaja A hora que entrar no asfalto Peraí é só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL